Turistas de Joinville, uma importante avenida da cidade, está passando por obras, um processo de duplicação, é verdade. E aí está deixando o trânsito bastante transtornado. Você precisa ter bastante atenção para não cair em furada, pegar a pista que está interditada. Sabe quem vai explicar tudo para a gente? É ele! Alô, Luiz! Vem comigo aqui, Luiz, direto do local. Caminha comigo pela obra de Joinville, Luiz. Bom dia! Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia, o SBT Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. Bom início de semana a todos vocês. Estamos aqui na Avenida Santos Dumont, uma avenida muito importante, como você mesmo citou, Fernando. Ela faz uma ligação entre a zona central, a zona norte, para quem pega o aeroporto de Joinville. Então, ela é fundamental para quem quer chegar na região central, onde ficam os hotéis aqui da cidade. E essa duplicação é importante porque eu vou sair um pouco de tela e pedir para o Giovanni mostrar. Lá no local onde aqueles carros estão fazendo a curva para a direita, é onde vai para a região central. E tem um retorno aqui, exatamente onde esse ônibus vai passar agora, tem um retorno para quem quer voltar ali para a zona norte, para o bairro Os Bom Retiro e também para o Iriiu e outras regiões da zona norte aqui da cidade. Então, essa duplicação que eu vou pedir para o Giovanni mostrar para a gente, essa duplicação que está acontecendo aqui neste exato momento, está sendo colocado essas pedras grandes para dar a contenção do solo, é importante por quê? Porque vai desafogar. Em horário de pico, muita gente acaba utilizando a Avenida Santos Dumont. Então, essa obra aqui, essa duplicação vai desafogar para quem quer ir voltar para a zona norte, bairro Os Bom Retiro, Iriiu, como eu citei agora há pouco, ou para quem quer ir para a região central. Essas obras estão rolando desde maio, está nessa primeira parte a ser feita, e a previsão de conclusão é lá para o final do segundo, para o início, desculpa, do segundo semestre aqui do nosso calendário de Joinville. Então, se está acontecendo essa obra, após a duplicação que irá acontecer, o fluxo de carros vai melhorar bastante. Aqui na Avenida Santos Dumont, Fernando Machado, eu volto contigo no estúdio. A informação ao vivo, direto de Joinville, tem mudança no trânsito na Santos Dumont, direto da maior cidade do estado e você acompanhando com a gente o Luiz Felipe no local, mudando toda a configuração do trânsito à obra e você ficando...